Eu descobri e já tratei um câncer de colo de útero, mas a minha questão é a respeito do HPV. A médica da Oncologia falou assim, olha, câncer você não tem mais. Já o HPV a gente não elimina. E aí eu fiquei pensando, tá, curou o câncer, mas esse HPV ele continua? Esse HPV ele fica ali só no colo do útero? Se esse HPV tá em mim, ele pode surgir uma lesão em outro lugar? O HPV que dá na região genital, ele pode dar no canal anal e na orofaringe. Então o que é a recomendação? A gente tem que rastrear o canal anal, então fazer tipo um preventivo só que do canal anal pra ver se tem alguma lesão aí, porque existe um risco nove vezes maior do que a população em geral de ter alguma lesão de canal anal. O HPV ele é até mais frequente no canal anal do que no colo do útero, porém ele dá muito menos lesão no canal anal do que no colo do útero, então precisa fazer essa investigação do canal anal. Outra coisa que tem que fazer é a vacina do HPV, porque a vacina ela diminui risco de recidiva, que é de as lesões voltarem. E o anticorpo da vacina, ele é um anticorpo que circula, então ele acaba protegendo os outros sítios, que seriam o canal anal e a orofaringe. Pra orofaringe, que é a que boca, garganta, essas coisas, não existe um exame de rastreamento como a gente tem pra colo de útero, como a gente tem pro canal anal. Então a gente só consegue enxergar quando tem uma lesão macroscópica, ou seja, uma lesão grande, tipo as verrugas genitais que são por fora, assim, tipo uma lesão grande. Então não existe um rastreamento pra orofaringe, tá? Mas pra canal anal existe e vale a pena tu fazer. O HPV, ele é um vírus. Que nem o vírus da gripe, que nem o vírus do HIV. Não inventaram ainda um remédio que a gente toma e mata o vírus, tá? Só que diferente do vírus do HIV, que uma vez que a pessoa tem, ela vai ter pra sempre, o vírus do HPV não é assim. A grande maioria das vezes, a pessoa consegue sim eliminar o vírus, tá? Tem um dos estudos mais longos que tem sobre isso, é um estudo de 7 anos, que eles acompanharam casais com HPV. E nesse período de 7 anos, 86% tinha eliminado o vírus, 14% que continuava. Então mesmo quem teve câncer por HPV pode sim eliminar o vírus. A lesão é como se fosse a casinha do HPV, é onde mais tem concentração de vírus. Então quando a gente destrói a lesão, a carga viral, que é a quantidade de vírus no corpo, diminui muito. E daí é o melhor momento pra pessoa eliminar o vírus. Então tem coisas que ajudam a melhorar a imunidade. Então vacina é uma coisa que ajuda. Não fumar, não ficar num ambiente que tem pessoas que fumam. Alimentação saudável, porque dieta pobre em micronutrientes também é diminuir a imunidade. Então eu recomendo pras minhas pacientes fazerem atividade física, reduzir níveis de estresse. Obesidade também acaba sendo algo que diminui a imunidade, a imunossupressão. Então a gente melhora a imunidade de uma forma geral e vacina pra ajudar a pessoa. Claro, a lesão tem que ter sido corretamente tratada. E daí tem que fazer o acompanhamento por 5 anos. Depois de 5 anos não apareceu mais nada, a gente considera que a pessoa está curada.